Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra que vai trazer um ânimo novo ao seu coração, uma mensagem que eu senti muito forte de Deus, eu estava orando agora mesmo e Deus tocou profundamente no meu coração para te entregar essa palavra e ao final eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu trabalho, eu quero pedir que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça cada vez mais porque é isso que nós estamos precisando. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão vermelho, inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você clique nesse sininho e selecione a opção todas para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? E se você deseja se tornar membro aqui do meu canal, clique também no botão seja membro que está aqui abaixo do vídeo para você receber os meus livros digitais e vários outros benefícios, tá bom? Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu sei que a situação está difícil pra todos nós. Por mais que você talvez tenha menos problemas do que os outros, só o fato de você estar rodeado de pessoas com problemas, isso já pode te trazer preocupação, desânimo, eu sei que quando a gente olha para o mundo afora, a gente só encontra miséria, fome, doenças, violência, corrupção. Essas são apenas algumas das desgraças que atingem milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, infelizmente. E enquanto essas aflições ganham força, a esperança de que nós viveremos dias felizes, dias melhores, parece ficar menor a cada dia, não é verdade? Eu acredito que você já tenha se perguntado pelo menos uma vez, será que Deus não pode acabar com tanto sofrimento assim no mundo? Mas é claro que pode, irmãos, vamos ver o que o próprio Deus disse. Eu sou o senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil para mim? É, realmente, não tem nada que é impossível pra Deus, nada que é tão difícil assim pra ele. Mas talvez você esteja aí se perguntando, mas por que então que Deus não faz nada? E a resposta é, Deus faz. Alguma vez você já se perguntou de onde vem todo esse sofrimento? É que de acordo com a Bíblia, essas desgraças acontecem porque o mundo está contaminado com uma doença espiritual chamada pecado e o pecado é como um câncer que vai afetando todo o mundo desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus e eu quero ler com você uma passagem que está em Romanos capítulo cinco, o versículo doze, diz assim, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha isso, irmãos, é algo que não tem como escapar, a morte veio pelo pecado e não somente a morte espiritual quando nós partimos dessa terra, mas a morte física também começa a ser gerada dentro de nós, no nosso corpo, na natureza, enfim, tudo foi contaminado pelo pecado e isso trouxe pra nós muita destruição, mas graças a Deus, a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para destruir o poder do pecado através da sua morte e ressurreição, amém? Então, a medida em que nós nos voltamos para ele em arrependimento com a nossa fé, o senhor começa a restaurar cada área da nossa vida, ele nos dá a esperança da vida eterna, ele coloca paz, conforto no nosso coração, sabedoria e ele também coloca um amor muito grande no nosso coração pelas outras pessoas e também nos dá o privilégio de nós sermos usados por ele para aliviar o sofrimento dessas pessoas e é por isso que milhares e milhares de pessoas deixam as suas famílias e o conforto da sua casa para eles atuarem como missionários em locais de muita pobreza, muita miséria, muito sofrimento. Através desse ministério que eu tenho, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de ajudar junto com vocês, muitos missionários no mundo afora. Talvez você não saiba, mas se você acessar o meu site WWW ponto pastor Antonio Junior ponto com ponto BR e acessar o menu onde está escrito apoie o ministério, lá você vai ver alguns ministérios que eu ajudo e que você também pode fazer parte disso. Então, meu querido irmão e minha irmã, por mais que neste mundo haja tanto sofrimento, tanta desgraça, tantas pessoas ruins, graças a Deus, ainda existem pessoas que tem o amor no coração, que se sensibilizam com a dor do próximo e é nisso que nós devemos focar. Nós não devemos ficar olhando para as destruições que o pecado causa, mas devemos olhar para Jesus e o que ele pode fazer na vida de cada pessoa que crê, amém? Como nós lemos no começo dessa mensagem, o próprio Deus disse, não tem nada que seja difícil pra mim, eu sou o Deus de toda a humanidade, mas o problema é que nós não temos fé, pouquíssimas pessoas colocam a sua confiança em Jesus, pouquíssimas pessoas querem renunciar a sua carne para obedecer a palavra do Senhor e por isso Deus não pode fazer nada. A Bíblia diz que quando Jesus pregava na sua própria terra, pouquíssimos milagres aconteceram, porque aquelas pessoas não honraram o filho de Deus e elas não tiveram fé de que ele era um enviado do Senhor. Por isso, meu irmão, volte o seu coração para Jesus, olhe somente para ele, porque ele é o único que pode te garantir um futuro e uma esperança. A Bíblia diz que algum dia a batalha final será travada e o pecado e Satanás serão derrotados para sempre. Isso está em Apocalipse capítulo vinte e isso quer dizer que um novo mundo está chegando, por isso, coloque a sua esperança em Cristo e em seguida, peça a Deus para te perdoar dos seus pecados e te tornar luz neste mundo para ajudar tantas pessoas que precisam de socorro, amém? E antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa, se você está gostando deste vídeo, digite aqui nos comentários abaixo, Deus falou comigo através desta palavra. Irmãos, agora nós vamos orar, se você puder, fecha os seus olhos e eu quero fazer uma oração junto com você e por você. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã para te agradecer, senhor, por mais um dia de vida, muito obrigado, senhor, pelo ar que nós respiramos, muito obrigado pelo nosso corpo, pela nossa família, senhor, nós poderíamos ficar aqui horas e horas te agradecendo por tudo que o senhor já fez e tem feito em nossas vidas e eu creio, meu pai, que o senhor é bom, a tua palavra diz que o senhor amou o mundo de tal maneira que o senhor enviou o teu próprio filho Jesus para morrer na cruz e nos dar a salvação, por isso o senhor nos perdoe, porque muitas vezes duvidamos da tua bondade, do teu amor, da tua fidelidade, senhor, como somos falhos, como somos pecadores, mas o senhor nos amou, o senhor tem nos dado uma segurança neste mundo tão turbulento e por isso eu quero te agradecer, meu pai, pela vida desse irmão e desta irmã que tem orado comigo todos os dias, senhor, capacite, fortaleça, senhor, esta pessoa que está desanimada, essa pessoa que está em depressão, já não sabe mais o que fazer, meu pai, com tantos problemas, problemas no relacionamento, o vazio existencial, problemas com o dinheiro, senhor Jesus, venha ser a nossa alegria, a nossa paz, o nosso refúgio, senhor, nós temos saudades do primeiro amor, nós precisamos, meu pai, sentir de novo a tua presença na nossa vida, nós não queremos viver neste deserto emocional, queremos romper, pai, com as trevas, com o pecado e queremos viver de uma vez por todas, uma vida de santidade, oh meu Deus, atende o clamor do teu povo, senhor, neste momento, nós precisamos, senhor, do socorro, senhor, porque se não for o senhor na nossa vida, o que vai acontecer conosco, meu pai? Parece que os seres humanos não tem mais amor no coração, mas nós não queremos ser contaminados, pai, não queremos ser influenciados pelo mal, nós queremos, meu pai, ser cheios do teu Espírito Santo, ser cheios da tua presença todos os dias, meu pai, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe ser seduzidos, pai, pelas coisas deste mundo, tudo aqui é passageiro, meu pai, mas nós queremos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, fortalece o cansado, cura o doente, o enfermo na alma, o enfermo no corpo, Jesus, nós precisamos de ti, senhor, tu és o médico dos médicos, aquele que ressuscita mortos, aquele que destrói o poder da morte e do pecado, nós nos colocamos na tua presença e te agradecemos, senhor, porque o senhor é a nossa única saída e esperança, Jesus, nesse momento tão difícil, levanta pessoas, pai, para nos ajudar, se for preciso, coloca pessoas boas no nosso caminho e nos use também, senhor, nos dê semente para semearmos, nos dê coragem para pregarmos, ó pai, e principalmente um amor no coração, o próprio amor de Jesus, coloca dentro de nós, senhor, para que a gente possa estender a mão aos necessitados, para que a gente possa oferecer a cura que nós também recebemos por meio de Jesus, ó senhor, ouve mesmo, pai, nossa oração e nos fortaleça nesse dia, eu creio, meu pai, na mudança que o senhor já começou e a tua palavra diz que o senhor é fiel para completar a boa obra que começou em nós, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Ô meus irmãos, eu vou ser sincero pra vocês, eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse orando todos os dias, quantas lutas, meus irmãos, eu já passei, quantas vezes o diabo se levantou contra esse ministério, mas eu louvo ao senhor, porque Deus tem feito grandes coisas, por onde eu tenho ido, as pessoas têm me dito que Deus está mudando a vida delas, ou como eu gostaria de conhecer cada um de vocês pessoalmente, mas se nós não nos encontrarmos aqui, irmãos, com certeza, nós nos encontraremos na glória com Jesus. Então, eu quero te agradecer e eu quero te pedir também, envia essa mensagem, envia esta oração de hoje nos grupos de família, no WhatsApp, no Facebook, vamos espalhar a mensagem de Deus, amém? Eu creio que essa corrente de oração vai só aumentar para a glória do senhor, aleluia. Meus irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe.